Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor de musicalização de Tio Adolfo, estamos em mais uma aula, vamos lá? Hoje, a atividade que o Tio trouxe é uma atividade bem divertida, onde iremos dançar bastante, utilizar nosso corpo, e também aprender sobre as vogais, o A, o E, o I, o O e o U. Vamos lá então? Para começar nossa atividade, iremos primeiro fazer alguns movimentos. A primeira letra é o A. Iremos fazer assim, A, depois vai vir o E, iremos fazer assim, o E, depois vem o I, vamos colocar a mão para trás e fazer assim, I, depois vem vir o O, iremos fazer assim, O, e depois o U, vamos fazer assim. Vamos lá começar nossa atividade. Procurando o bem Eu sei que tem Nas pontas do ovo eu vejo Procurando o bem Eu sei que tem No meio da lua eu vejo Procurando o bem Eu sei que tem No início do amor eu vejo Procurando o bem Eu sei que tem No pé do café eu vejo Procurando o bem Eu sei que tem No fim do Piauí eu vejo Procurando o bem Eu sei que tem Nas pontas do ovo eu vejo Procurando o bem Eu sei que tem No meio da lua eu vejo Procurando o bem Procurando o bem Procurando o bem Eu sei que tem Até a próxima aula Procurando o bem